Como deixar a barrinha do Google personalizada com a sua cara? Olha só, deixei aqui a minha na cor verde e ela geralmente é na cor branca. Primeira coisa a se fazer é clicar no G aqui da sua barrinha, que vai abrir esta opção aqui. Aí você vai depois em mais. Foi em mais. Você vai clicar agora em personalizar with get. Olha só que já abriu aqui pra mim a barrinha colorida. No meu caso abriu verde, porque eu já deixei verde, mas pra você vai aparecer branco. Vamos entrar aqui na primeira opção, que é o Gzinho do Google. Se a gente clicar no Gzinho do Google, você pode deixar escrito ou Google ou só o G. Eu prefiro só o G. Fechar. A segunda opção aqui é pra você mexer. Se quer mais redondinho ou mais ou menos, ou quadrástico. Totalmente quadrado. Eu vou deixar no do meio aqui, que é mais bonitinho. Meio quadrado. A terceira opção é cor. Você vai clicar nesta opção. E olha só. Vai mexendo a barrinha aqui. Vermelho, rosa, amarelo, azul, verde, branco, cinza. Qualquer cor que você quiser. Embaixo aqui é a intensidade. Eu prefiro uma cor mais vibrante. Então eu vou deixar amarelo. Deixa eu mexer aqui. Isso. Olha, eu deixei meio que um degradezito. Fechar. E aqui, ao lado, temos um G preto. Se clicar, fica preto. Um modo noturno preto. Aqui o branco. Aqui o G normal. Mas eu prefiro o colorido. Fechar. Fechar. A última opção aqui, temos uma gotinha que é a transparência. Olha só. Não gosto muito de mexer aqui não. Acho que para mim as outras opções já estão ótimas. Que é o sombreamento. Fechar. E agora antes de fechar, você vai aqui em cima. Concluído. Se você não clicar ali, vai salvar, tá? Vamos voltar para a tela inicial. E está aqui a barriga. Do jeito que eu coloquei, gente. Ficou maravilhosa. Adorei. Gostei demais. Dá um visual super diferente ao telefone. E é isso aí. Espero que tenham gostado. E tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Abraços. Até o próximo vídeo. E... Bye, bye. Tchau.